Olá pessoal, tudo bem com vocês? E vai começar mais um vlog E meu cabelo tá desse jeito assim, pessoal Porque eu tomei banho, né? Eu sei que é meu cabelo Só que ele tá úmido ainda, né? Ele tá desse jeito E eu vou mostrar pra vocês, então, as companhias Que eu fiz na loja de conveniência, né? Na bota do trabalho Esse daqui é o lanche que eu comprei, né? É pra mim e pro meu marido, né? Que é só um lanchinho pra gente fazer Agora, antes dele ir pro trabalho Depois ele vai jantar ainda, né? Em casa Mas agora é um café da tarde, digamos assim Eu comprei esse Bacon Egg Cheeseburger Esse chocolate que meu marido gosta Comprei esse Leite com coco, né? Aí, esse daqui Eu vou abrir pra mostrar pra vocês Linguiçinha, assim, né? Bem temperadinha, que tem um molho aqui atrás Com ketchup Acho que é mostarda, né? Aí, esse daqui eu ganhei na loja de conveniência Porque na hora do almoço eu comprei um E no palitinho tava marcado Que eu ganhei um Um, igual a esse, né? Aí, na volta do trabalho Eu comprei essas coisinhas E eu peguei esse daqui Que era o É o, digamos O premiado Então, entedakimasu Bom dia, pessoal E hoje é domingo Tira a máscara aqui E hoje é domingo E ontem eu trabalhei, né? Então, essa semana só tive um dia de folga E a gente acabou de passar no Family Mart E a gente fez umas compras E eu vou mostrar pra vocês Porque é o nosso café da manhã, né? De hoje, domingo Eu peguei esse lanche aqui, ó Que é bacon, ovo e cheeseburger Esse daqui Aí, meu marido pegou esse croissant E tem Dejeito de chocolate dentro, ó Esse daqui Pegou também Essa pancacinha aqui de chocolate, ó Que eu igual comprei outro dia, né? E tem Um potinho de chocolate E a gente pegou aquele Aquele café que morre na hora Que é esse daqui, ó Que eu já Eu acho que eu já mostrei pra vocês Em algum vlog Faz bastante espuma ao lente É bem gostoso Então, a gente vai tomar nosso café da manhã E mais tarde eu falo com vocês Olá, pessoal Eu tô andando aqui Meu marido foi pro curso de espanhol dele Aí eu tô andando aqui num parque Que tem aqui perto do estacionamento Que eu já filmei pra vocês Acho que alguma vez Em algum vlog, né? Filmei pra vocês Em algum vlog Vou mostrar de novo pra vocês Esse é o parque, né? Ali tem Não sei se é um museu Que eu posso falar Que eu nunca fui lá ainda Vocês acreditam? Deixa eu ver Vamos dar um pouquinho mais aqui pra frente Aí vai dar pra ver Acho que agora dá pra ver Vou virar a câmera Ali, ó Tem vontade de ir lá Lá Tem vontade de ir lá um dia Acho que tá um tempo bem gostoso Ó, o céu tá bem azul Ontem foi chuva Hoje o tempo tá bem gostoso Eu vou dar um pouco de caminhada Lá na frente Acho que tá fazendo alguma coisa Que eles estão Estão tendo exercício Estão praticando exercício, né? Acho que é atletismo Olha que coqueiro bonito Aí, pessoal Acabei de dar uma caminhada no parque, né? Que vocês viram Acho que andei uns 15 minutos Mais ou menos 15 minutos Eu já vim pro carro Eu comprei uma aguinha gelada É delícia, né? Tomar uma água gelada Aí agora eu vou Eu vou ficar vendo Alguns vídeos no YouTube, né? Aproveitar esse tempinho Que Uma coisa que eu tô Conseguindo fazer todos os dias Que eu quero compartilhar com vocês Pode ser uma coisa simples Porém pra mim É uma coisa Como posso falar? É uma conquista Digamos assim Uma conquista Não sei se essa seria a palavra Mas seria de Dormir bem todos os dias E dormir cedo De preferência, né? E eu tô Esses dias eu tô conseguindo Eu tô muito feliz, sabe? Espero que Possa continuar assim Que Eu tô dormindo Todo dia Antes das 10, né? E eu tô dormindo super bem Umas 7, 8 horas Essa noite eu dormi 9 horas Nossa, eu fiquei tão feliz É uma coisa que eu tô conquistando E eu tô muito feliz E Aí como eu tô dormindo cedo Então eu tô procurando Fazer as tarefas, né? Tudo bem mais cedo E Até que eu tô conseguindo, né? E eu tô muito feliz com isso E Agora eu vou aproveitar Porque durante a semana Eu não vi muito O YouTube assim, né? Então agora eu vou aproveitar Pra assistir um pouco de YouTube Fazer algumas anotações, né? Algumas compras que eu preciso fazer Do mercado E era isso, pessoal Oi, pessoal E a gente já chegou em casa, né? Aí Eu vou começar a fazer o almoço agora Eu vim mostrar pra vocês Não sei se eu já cheguei a mostrar alguma vez É a lente de contato que eu tô usando, né? Que é esse daqui, ó Esse daqui é É do Japão mesmo, né? E é de um dia Sabe aquelas lentes descartáveis? Eu uso esse daqui Que ela é da Menicon, né? Ela é bem... É assim Como eu sou iniciante Iniciante, assim, tipo Não faz tanto tempo que eu comecei a usar as lentes Então digamos que eu sou iniciante Eu só usei dessa marca até hoje E eu tô gostando bastante, ó Ela é descartável É muito boa Me conta, assim Que lente que vocês usam Assim Qual que vocês recomendam Apesar que Assim, eu moro no Japão, né? Mas Essa marca aqui é muito boa Eu recomendo, né? Não sei se tem no Brasil Mas é muito boa Essas lentes descartáveis Então era isso, pessoal Começar a fazer almoço Pessoal E o arroz A mistura já tá pronta, né? É isso Eu tô esperando o arroz ficar pronto E vocês vêm comer uma banana Eu tô assistindo televisão Tô fazendo minhas coisinhas aqui Vou responder um pouco de comentários também Sorvete A gente veio no shopping passear, né? E eu peguei esse sorvete da Bascom Olá, pessoal E acabamos de voltar em casa E a gente acabou de voltar do mercado A gente foi no shopping, né? Deu um passeio por lá A gente fez sorvete E depois de lá A gente foi pro mercado E não tem papel higiênico, gente Não tem papel higiênico Tá zerado Lencinho de papel Tixo, né? Também não tem Máscara não tem Sorte que em casa ainda tem, né? Porque nos mercados Agora tá zerado A prateleira tá limpinha, né? Mas aí a gente Fez outras comprinhas, né? De casa mesmo Comida E vou mostrar pra vocês Pessoal, e aqui temos Saquinhos de pães Tem tomate Temos essa verdurinha Que em japonês fala Mizuna Temos Mizuna Temos tomate Leite Esse daqui seria Uma vitamina Um suco De uso, né? Essa fruta aqui Tem bastante vitamina C Aí temos Repolho É repolho, cenoura, né? Que já não precisa lavar Que já tá prontinho Pra continuar Aí aqui Temos Carne moída Também Praticamente Já tinha acabado Lá, né? Aí tem esse É chocolate da ganda, né? Que esse daqui Que eu usei Pra fazer aquele bolo Com dois ingredientes, né? Esse aqui é Black chocolate Aí temos Uma bandeja de ovos Aí apesar Carne moída Mas não tinha mais Aí eu peguei Peito de frango O que mais? Opa Deixa eu tirar as coisas Aqui A bandeja de ovos, né? E tem uma lata De molho de tomate Temperada Aí temos Batata E aqui tem A creme de leite, né? Aqui E aí Aí aqui tem Covecinhos de limpeza, né? Que eu vou mostrar pra vocês Tá aqui no saquinho Tem esse daqui, né? Pra limpar Pogão Limpar A parte da torneira Assim, né? Tem esse Eu peguei esse Eu peguei esse também Estamos aqui Esse daqui, ó Que ele é Tem um cheirinho de Pepamento Que seria esse daqui, né? E aí agora Vou guardar as coisinhas Na geladeira Esse saco de arroz também Que é de 10 quilos Pessoal Eu passei na loja de conveniência E comprei umas coisinhas Comprei sorvete Pra mim pro meu marido Bolinho, né? Esse mafim Pra mim pro meu marido Eu comprei esse daqui Que ele é um Um salgadinho Que tem de vários sabores, ó É salada Camarão Algas Esse daqui eu não sei o que que é Shoyu E é bem gostoso Porque eu ganhei esses dias Na fábrica, né? Eu comprei também Mais uma vez Esse paletinho Que vocês já conhecem, né? Então Eu vou guardar as coisinhas E vou tomar um banho Pessoal Estou tomando café da tarde agora Geralmente Eu chego em casa Já tomo banho, né? Mas hoje Vim tomar café da tarde primeiro Eu estou vendo a televisão Está falando sobre o caso Da falta de papel higiênico E que aqui no Japão Está assim, né? Não sei Não sei em outros países Mas aqui Por causa do coronavírus, né? Aí Está tendo falta de Papel higiênico Pessoal começou a estocar Papel higiênico Tixo Alimentos Arroz Várias coisas Máscaras, então Só que Aí Eu fui no mercado Não sei se eu cheguei A comentar com vocês no vlog Mas A gente foi no mercado Fim de semana E não tinha papel higiênico Nem máscara Estava zerado Aí Está falando na televisão, né? Está direto Na televisão japonesa Falando sobre isso E não tem papel higiênico Só que agora Parece Me parece Que Começou a entrar novamente Assim Nas lojas Assim que eu digo, né? E Acredite se quiser Mas aqui no Japão Eu vi no Facebook Que a mulher compartilhou Tem loja de conveniência Que está colocando Cadeada no papel higiênico Porque Acho que tem gente Que está roubando, né? Nossa É desesperador, né? Mas Acredito que Aos poucos Tudo vai se ajeitando Ajeitando novamente, né? Mas É assustador, né? Tipo Você vai no mercado Você quer comprar papel higiênico E não tem papel higiênico Me contem aí no Brasil Como que está Se está desse jeito também Que estão limpando tudo É que aqui no Japão Tem Várias pessoas Que estão infectadas Com esse vírus Do coronavírus, né? No Brasil Eu sei que tem uma pessoa Até onde eu sei Tem uma pessoa, né? Que está Que ela está com esse vírus E o restante E o restante Acho que é tudo suspeito Se eu não me engano, né? Mas me contem Como que está Na cidade de vocês Se também está zerada A comida não Mas assim Papel higiênico Essas coisas Me contem aqui Decidi falar pra vocês também Que aqui Vários eventos Por exemplo A escola Que mais? A Disneylândia A Universal Assim Foram todos assim Se eu não me engano Acho que é por duas semanas Ou um pouco mais É me corrente Se eu estiver errada, né? Mas que foi Fechado Por duas semanas Digamos assim Não sei se Essa seria a palavra Mas Foi cancelado No caso dos eventos Que foram cancelados E a escola E a Disney A escola Não sei se era Duas, três semanas Ou chega o mês Não sei Não sei É o certo, né? Porque eu estou vendo Várias notícias Eu estou acompanhando E a Disney Assim Está tudo fechado agora A Universal também E Nossa Quando eu vi essas notícias Eu pensei Meu Deus A escola também E fiquei pensando Nossa E para as mães Que estão trabalhando fora E as crianças Como que ficam, né? Fiquei pensando Assim comigo Mas me contem Também como que está no Brasil Se também está desse jeito Porque sei que no Brasil Tem esse caso de dengue Essas coisas Que eu estou acompanhando As notícias Mas me contem como que está aqui Na cidade de vocês Que eu também quero saber Oi, pessoal Eu cheguei em casa Agora um pouquinho Eu comi aquele docinho Japonês, né? Que eu mostrei para vocês Contrei ontem E hoje eu ganhei esse daqui Da japonês, ó Que é mochi, né? E dentro Acho que tem aquele Aquele feijãozinho Está aqui Eu achei muito bonitinho Vou abrir e mostrar para vocês Olha, assim, ó É que o feijãozinho japonês, sabe? Muito gostoso Pessoal, e agora eu vou tomar banho Quentinho, né? Tomei café Geralmente sempre chego em casa E estou tomando banho Quentinho, né? Só que Ontem, hoje Eu resolvi parar E tomar um café do tarde primeiro, né? E eu vou limpar meu rosto agora Tomar banho, né? E eu estou usando esse lencinho Que ele já está quase acabando, né? Esse lencinho de maquilante Que é muito bom Que ele é bem molhadinho E o sabonete Acho que eu mostrei para vocês Um que ele era de pasta, né? Só que aquela Como eu acordo cedo Aí, tipo De manhã é aquela correria Então eu peguei esse daqui, ó Que eu tinha já Que ele é da Adobe também, né? Uma espuma para lavar o rosto Ai, está cheirinho bem gostoso É que é da mesma linha Do demaquilante, né? Esse daqui Aí esse daqui é o sabonete em espuma Aí esse daqui eu estou usando de dia, né? É de dia E à noite eu estou usando Um outro sabonete Que eu já mostrei Devo ter mostrado para vocês Vou pegar aqui a pedindo Para mostrar para vocês É esse daqui, ó Pessoal, que eu estou usando à noite Que ele também já está quase acabando Está no finalzinho Estou usando esse sabonete Então é isso, pessoal Vou tomar banho Aí vou fazer a janta E aí mais tarde eu falo com vocês Bom dia, pessoal E eu já vou finalizando o vlog por aqui, né? Desculpa essa cara lavada Mas eu já vou finalizando o vlog por aqui Eu agradeço a companhia de todas vocês Muito obrigada por tudo Desejo a todos vocês Um belo dia, tarde e noite abençoado Refrato de saúde De paz, de amor, de alegria Para todas vocês Muito obrigada por tudo Fiquem com Deus Espero vocês no próximo vídeo Super beijão Tchau, tchau Mua